Então, hoje, no dia 20 de outubro de 2020, nós estamos iniciando a nossa segunda aula de ciências, tá? Sobre saúde e bem-estar. Vamos lá, hein? A rotina da nossa segunda aula. Tá? A gente vai colocar aí, ó, a importância do sono, saiba mais, dormir é fundamental. Explicação da apostila, volume 3, página 19 e 20. Conhecendo outras obras de Ivan Cruz. Explicação e correção do livro de atividades, página 59. Hábitos saudáveis de vida. Vamos lá, hein? A importância do sono. Olhem as imagens, segundo ano, vocês estão conseguindo ver? Olhem essas imagens. O que é que eles estão fazendo, segundo ano? Dormindo. Eles estão dormindo. Dormindo, né? E aqui embaixo, parece que tá acontecendo o quê, ó? Esse zzzz, esse zezinho assim. O que é que tá acontecendo? Dormindo. Dormindo, né? Eu acho que ela, ó, acho que tá sonhando, hein? Acho que ela tá sonhando. Então, vamos lá. Durante o sono. Yasmin Souza, quer ler pra ti, por favor? Sim. Durante o sono, o corpo descansa. Além disso, certas substâncias que ajudam no desenvolvimento e crescimento do corpo são produzidas enquanto dormindo. As pessoas que dormem pouco, com mais facilidade e dificuldade de se concentrar. Isso. Então, se vocês dormirem pouco, vocês vão conseguir fazer atividade direito? Vão conseguir estudar direito? Se concentrar? Não. Então, a gente tem que dormir bem. Então, a gente tem que dormir bem, descansar, né? Por quê? Além disso, certas substâncias que ajudam no desenvolvimento e crescimento do corpo são produzidas enquanto a gente está dormindo. Então, as pessoas que dormem pouco ficam doentes com mais facilidade e têm dificuldades para se concentrar. Se concentrar nos estudos, na leitura, em tudo. Têm dificuldade de se concentrar. Ela fica sem foco. Tá bom? Vamos lá, hein? Dormir bem é fundamental. Dos meninos aí, quem não leu, alguém quer ler? Até esse ponto aqui, ó. Até saúde? Quem não leu? Que queira ler dos meninos. Então, a Atilásia vai chamar quem já leu. Tu lê? Pode ler, sim. Até o pontinho, ó. Até saúde, Adrien. Pode ler. Dormir bem é fundamental em qualquer idade. Isso. Em cada fase da vida, é necessária uma determinada idade. Determinada quantidade de sono para manter a saúde. Isso, muito bem. Então, em cada fase da vida, é necessária uma determinada quantidade de sono, de horas, para manter a saúde. Principalmente vocês que são crianças aí, vocês têm que dormir de 9 a 10 horas por dia. Então, galerinha, nada de dormir tarde, hein? Então, vocês têm que dormir mais cedo, para dormir mais e acordar bem. Lembra o que a Atilás falou? Acordar bem disposto, bem humorado, né? Para conseguir fazer as coisas, para se concentrar, para estudar, tá bom? Vamos lá. As meninas agora, quem não leu? Eu. Quem? Por favor, Suzana. Você já leu, mas você quer ler novamente? Então, leia até o ponto para a tia. Os recém... Os recém-nascidos são os mais dormiores, onde dormem até 16 horas por dia. Isso, tá vendo? Os bebezinhos recém-nascidos, eles dormem muito. Olha quantas horas por dia que eles dormem. 16 horas por dia. O dia tem quantas horas, segundo o ano, que a Atilás já explicou? 24 horas. 24 horas. Então, eles dormem mais da metade do dia. Eles passam mais da metade do dia dormindo. Estão vendo? Então, dormir é muito importante, tá? Vamos lá agora. Alguma das meninas que não... Lívia, você quer ler? A partir... A partir... Eu não quero ler não, tia. Quer não? Quer não? Não. Tá. Então, outra... Uma das meninas que não leram. Estela, você quer ler? A partir dos dois anos... Ana Luíza, você quer ler, meu amor? Ana Luíza? Sim, tia. Eu quero ler. Então, pode ler, por favor. A partir dos dois anos... A partir dos dois anos, a criança dorme aproximadamente 12 horas e aos 5 o ideal é ter 10 horas de sono. Dos sete aos 10 anos, é recomendado reservar no mínimo 9 horas para dormir. A partir dos 10 anos, 8 horas são o suficiente para suprir a necessidade de sono do organismo. Isso, viram? Então, de acordo com a idade que vocês vão crescendo, vocês estão aí, nessa faixa etária, dos 7 aos 10 anos. É recomendado dormir no mínimo 9 horas por dia, tá? Então, galerinha, se cuidem. Vamos dormir direitinho. A quantidade suficiente para que vocês tenham o quê? Todas as substâncias que são necessárias na hora do sono, tá bom? Então, vamos lá, hein? Continuando. Lá na apostila agora. Na página 19. Todo mundo com a apostila aberta. Saúde e bem-estar. Todo mundo está com a apostila aberta na página 19. Sim. Então, vamos lá, hein? Deixa eu te lá, Isa, ver. Samuel, você quer ler, por favor? Saúde e bem-estar. Pode ler, meu amor. Saúde e bem-estar. Você estudou o quê? Ter uma alimentação equilibrada é manter-se hidratada, não há hábitos importantes para nossa saúde. Neste capítulo, você vai entender melhor o que é saúde e como as atividades de lazer contribuem para manter o corpo saudável, também vai conhecer alguns cuidados importantes para evitar acidentes do dia a dia, como esbarrar no cabo de uma panela quente ou se cortar. Isso, muito bem. Então, prestem atenção aí, ó. Saúde e bem-estar significa um monte de coisa que a gente está falando hoje, né? Primeira coisa que está falando, uma alimentação equilibrada e manter-se hidratado são atos importantes para a nossa saúde. Nós vamos aprender também o quê? Alguns cuidados importantes para evitar acidentes no dia a dia, como esbarrar no cabo de uma panela quente ou se cortar, né? Porque na cozinha a gente tem que ter muito cuidado, principalmente, né, com os utensílios domésticos aí, tá bom? Ó, a apostila lá na página 20 agora. Vamos lá. Das meninas, agora, quem não leu, que queira ler? Sofia? Oi? Valentina? Oi? Eu queria ler de novo. Tá, então lê para a tia. Ivan Cruz. Bem alto, Valentina. Ivan Cruz. Bem alto, tá? Ivan Cruz é um artista brasileiro que retrata as brincadeiras infantis em suas obras de arte. com sete, duas obras de arte artística, e depois de sete, com essas conversas, com as pessoas que estão aqui. Isso, muito bem. Então, essas imagens que vocês estão vendo aí, são de quem? De Ivan Cruz. Uma tela, né, ó, Ciranda 2, Ciranda 2, Ciranda 2, 2005, sobre tela. Então, são telas que ele fez. Tia. Primeira. Oi, Suzana. É, aqui na escola da minha mãe tem essas obras de arte. E vem para os... É, né? Legal. A primeira, então, o que que vocês estão vendo nessa imagem? Segundo ano. As pessoas brincando. Isso. Brincando de quê? Roda a roda. Isso. Ciranda, né? De roda a roda. Isso mesmo. E na segunda é o quê? O que que aparece na segunda imagem? Segundo ano. Olha aí, Olá. Barquinho de papel. Isso, a imagem dele, essa pintura, é um barquinho de papel, essa tela que ele pintou. Barquinho de papel. Eles estão brincando. Estão vendo? É uma brincadeira que vocês podem fazer em casa aí, ó. Fazer barquinho de papel e brincar, né? Então, vamos lá, hein? Agora, lá na apostila lá, continua. Vamos lá, hein? Prestem atenção aí. Quais brincadeiras foram recatadas nessas obras? A gente acabou de falar. Quais foram? Roda a roda. Ciranda e barquinho de papel. Muito bem. Então, vamos lá. Todo mundo colocando. Ciranda e barquinho de papel. Todo mundo terminando de responder. A segunda. Isadora, aqui, ali, novamente. Você já brincou no número 2? Você já brincou de alguma dessas brincadeiras? Conte com como foi. Você já brincou, Isadora? Ou de ciranda ou de barquinho de papel? Já? E como foi? Sim. Legal. Legal, né? Divertido? Sim. Muito bem. Deixa eu ver, Lívia, você já brincou com alguma dessas brincadeiras? Ou de ciranda ou de barquinho de papel? Nenhuma ainda. Nenhuma? Ah, então vai brincar que você vai se divertir, tá bom? Aham, eu vou falar para ela, mas ela sabe fazer barquinho de papel. Então, faz isso. Ela está com dois países. Isso, legal. Faz essa experiência e depois você me conta, tá bom? Tá bom. Ó, essa resposta aí é pessoal, né? Então, vocês podem... Não tem espaço aí, lembra que a Tielada já falou? Esse daí não tem espaço para vocês responderem. Mas, quem quiser, pode fazer no cantinho aí embaixo, com a letrinha pequenininha, e escreve embaixo, tá bom? Então, vamos lá, da forma como vocês desejarem. Número três. Henrique, quer ler para mim, por favor? De qual? De qual brincadeira você mais gosta? De qual brincadeira, Henrique, você mais gosta? Ciranda. De ciranda? Muito bem, legal. Porque ciranda você pode brincar com vários colegas, né? É divertido mesmo. Pode cantar uma música para brincar. É bem divertido. Verdade. Emanuel, de qual brincadeira você mais gosta? Jogar bola. Jogar bola? E dessas duas brincadeiras, qual que você mais gosta? Barquinho de papel. Barquinho de papel? Jóia. Quem quiser depois, ó, pode fazer na próxima aula, me mostra, tá? Quem fez o barquinho de papel, pode pintar, tá bom? Depois vocês me mostram como que ficou. No número quatro. Bernardo, quer ler para ti, por favor? Além? Sim. Pode ler, meu amor. Além de brincar, que outra atividade deixa você feliz. Qual é a outra atividade que deixa você feliz, Bernardo? Estudar. Estudar? Nossa, mas a tia Lásia fica muito mais ainda feliz de ouvir isso, sabia? É, a tia Lásia adora ouvir isso. E você fica muito feliz em estudar. E a tia Lásia também, sabia? E das meninas aí, vamos ver. Quem quer participar? Yasmin Souza, quer falar? Além de brincar, que outra atividade te deixa feliz? Nossa, estudar. Com certeza estudar. Com certeza estudar? Nossa senhora, mas eu estou ficando muito feliz. Vocês estão falando isso só para me ver feliz ou porque é verdade? Não, porque é verdade. É verdade? Então, tá bom. Vamos ver, né? Deixa eu ver. Mas quem? Sofia? Quem? Além de brincar, que outra atividade te deixa feliz? Brincar num carrossel. Ah, legal. É divertido mesmo. Isso aí. Passear. Ah, muito bem. Estela? Estela, além de brincar, que outra atividade te deixa feliz? Outra atividade que me deixa feliz é estudar. Ai, meu Deus. Outra também que gosta de estudar? Eu vou ficar muito contente hoje de ouvir isso. E deixa eu ver, Yasmin, Yasmin está aí? Yasmin Barbosa? Deixa a tia Laysa ver. Yasmin Barbosa está aí, não? Deixa eu ver, então. Quem está caladinha aí, que não falou o que queira falar? É a tia Fernanda. Fernanda, fala pra tia. Futebol. Futebol. E dos dois? O que que te deixa feliz? Além de futebol, vai ser... E no shopping? No shopping, muito bem. Gustavo, além de brincar, o que que te deixa feliz? Gustavo, Heitor? Espera aí só um minutinho, Adriano. Espera aí pra te ouvir. Gustavo quer falar? Heitor, oi? Fala um pouquinho mais alto pra te ouvir. Alguém mais quer falar? Fala então, Adriano, pra tia. O que deixa você feliz? Jogar bola. Jogar bola, né? Muito bem, então, segundo ano. A tia Laysa, então, gostou muito de ouvir a opinião de vocês, tá? Continuem assim, se divertindo, tá bom? Tia, eu quero. Suzana, pode falar. O que que te deixa feliz, além de brincar? Também de estudar. De estudar também? De ler... De ler de várias coisas. Entendi. Muito bem, então. Parabéns, tá, turminha? Gostei de ver. Então, vamos lá. Conheça outras obras de Ivan Cruz, ó. Olha essa primeira obra. Suzana, quer ler pra tia aqui, ó? Qual o nome dessa obra dele, ó? Ivan Cruz, qual é a obra? Acrílico sobre cavalinho de pau e menina com boneca. Isso, muito bem. A pintura dele, né? Acrílico sobre tela, cavalinho de pau e menina com boneca. Muito bem. A próxima. Quem quer ler? Ana Luíza. Ana Luíza. A segunda imagem, o que que fala aqui, ó? Lê aqui embaixo pra tia, ó. No rodapé. Pra mim, não dá pra eu ler. É que não dá pra eu ver as palavras. É que tá de longe aí, não dá pra eu ver. Entendi, entendi. Deixa eu ver quem... Sofia, você consegue ver? Ah, sim. Fala pra tia, então. Sim. A pintura dele, a pintura de Ivan Cruz é qual? É... Aonde a Tia Lázio tá apontando, ó. Você consegue ver? Você tá vendo? Aqui, ó, pra você... Ah, sim! Pra você ler. Isso. Cruz Ivan Carvalho de pau e menina com boneca 1. Isso, a segunda, agora a segunda, Sofia. Ah! A segunda, ó. Acrílico sobre tela, calo, color. Deixa eu ver, minha filha. Você tá vendo? Depois de Ivan Cruz, ó. Aqui na primeira linha. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Entendi, entendi. Então, a Tia Lázio vai ajudar. É puxando lata. Tão vendo na imagem? É isso que tá aparecendo na imagem. Eles tão brincando de quê? Puxando lata. Tão vendo? É uma brincadeira que faz com... Pode... Vocês podem pegar latinha de óleo, né? Latas que vocês têm em casa. E podem fazer um carrinho brincando de puxando lata. Igual está na imagem. Tão vendo? É divertido, não é? Olhem aí. A primeira é cavalinho de pau e menina brincando com a boneca. E a outra é o puxando lata. Tá bom? Todo mundo está vendo? As brincadeiras... Laura, quer ler pra tia, por favor? As brincadeiras são... As brincadeiras são importantes para a saúde e bem-estar na infância. Pois, além de ser uma forma de lazer, eles garantem os exercícios físicos necessários ao corpo e o corpo e desenvolvimento de habilidades de convivência social. Isso, muito bem. Olhem só aí outra. Qual é essa imagem que vocês estão vendo? O que eles estão fazendo? Brincando de aviãozinho de papel. Isso, aviãozinho de papel. Também é uma brincadeira divertida, não é? Quem já brincou de aviãozinho de papel? Eu. É, Adrien. Emanuel. Já brincaram? Então, as brincadeiras são... Sim. Essas brincadeiras são importantes para a saúde e bem-estar na infância. Pois, além de ser uma forma de lazer, elas garantem os exercícios físicos necessários ao corpo e desenvolvimento de habilidades de convivência social. Que a gente também tem que aprender a conviver, né? Com as outras pessoas, tratá-las bem, com educação, com respeito. Então, a gente estando junto com outros coleguinhas, a gente aprende isso também. Vamos lá, hein? Lá no livro de atividades agora, ó. Todo mundo com livrinho de atividades. Lá na página 59. Tá todo mundo lá com o livro na página 59. Ó. Conseguem ver? Saúde e bem-estar. Ana Luísa, agora você consegue ver, consegue ler? Tá lá no livrinho de atividades. Lá na página 59. Número 1. Lê pra tia, por favor. Para termos saúde, precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Sobre esse assunto, completa as frases a seguir. Isso, muito bem. Então, ó, precisamos tomar bastante água e comer. Comer o quê? O que a gente vai completar aí? O que que a gente tem que comer saudável? Alimentos. O quê? Alimentos. Muito bem. Alimentos. Então, vamos escrever aí, ó. Na letra em A, ó. Precisamos tomar bastante água e comer. Alimentos, ó. Todo mundo escrevendo. Alimentos saudáveis. Ou S em segundo ângulo. N e o S no final. Alimentos saudáveis. Letra B, Adriana. Lê pra tia, por favor. É importante. É importante nos prevenirmos com o TAR. Contra o quê? Inolências. Não. O que que a tia Laysa falou lá aqui na cozinha? A gente tem que ter muito cuidado com os utensílios domésticos. Se prevenir contra... Se a gente não tiver cuidado, o que que acontece? Acontece o quê? Se prevenir contra acidentes. Acidentes. Muito bem. É importante nos prevenirmos contra acidentes. Né? A gente não mexer em tomadas, não mexer em produtos de limpeza, sem autorização. Né? Facas. Né? Utensílios domésticos. Principalmente facas que são perigosas. A gente tem que ter muito cuidado. Na letra C. Maria Luísa quer ler pra mim, por favor? Precisamos. Tia, eu quero. Poder ler, meu amor. Precisamos conversar sobre nossos... 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 Com... Pode continuar. Com alguém em que... Com quem... Com... Vi... Vi... Amos. Isso, muito bem. Qual é essa palavrinha? Você já sabe? Sentimentos. Muito bem. Segundo... Precisamos conversar sobre nossos sentimentos. Né? Com alguém em quem confiamos. Isso mesmo. Então, a gente pode conversar com a mamãe. Com o papai. E na escola? Vocês vão conversar com quem? Quando acontece alguma coisa que vocês não gostam. Quem vai poder ajudar vocês lá na escola? Você. Ah, que bom. Então, a tia Laysa sempre quer falar com vocês isso. Por quê? Lá na escola, mamãe e papai não estão lá. E aí, quando as coisas acontecem, vocês têm que contar pra tia Laysa. Por quê? Confiar na tia Laysa. Pra tia Laysa ajudar vocês, né? Explicar que às vezes alguma coisa chateia vocês, te deixam tristes. Alguma coisa que aconteceu que você não gostou. Então, você pode confiar em quem? Na tia Laysa. Porque a tia Laysa vai tentar resolver da melhor forma possível. Né? Se não conseguir, vai conversar com a mamãe ou com o papai pra ajudar. Tá bom? Então, isso é muito importante. A tia Laysa quer deixar bem claro pra vocês isso. Porque vocês têm que confiar. Não ter medo de conversar com a tia Laysa, com a mamãe ou com o papai. Porque são pessoas que vocês podem confiar. Tá bom? Não fiquem com vergonha. E sempre falar a verdade, que é o mais importante. Tá, senhora? Então, vamos lá. Escrevam aí. Sentimentos. Porque todos nós temos sentimentos, tá? Às vezes a gente chora, às vezes a gente fica triste. Mesmo quando a gente tá alegre, a gente pode falar Ai, tia, hoje eu estou muito alegre. Eu estou muito animado. Estou muito contente. Então, assim, não é só falar as coisas tristes, né? Também falar as coisas alegres também é bom. Tá bom? Expressar os sentimentos de vocês. Né? Carinho com a mamãe e com o papai. Tratá-los bem. Vamos lá. Letra D. Dos meninos aí. Vamos lá. Quem não lê, eu que queira ler. Quer participar. É importante... Tia, eu, Fernando. Vai, Fernando. Pode ler. É importante brincar e ser... E ser... Hidratar? Não. Ser... Começa com D. Sentir. Sentir. Se divertir. Se divertir. Muito bem. Divertir. Se divertir. É importante brincar e se divertir. Às vezes, lá na escola, vocês ficam perdendo tempo brigando um com o outro, né? Lembra que a gente fala, que a Tila sempre fala com vocês quando vocês iam para o recreio? Ah, vocês vão para o recreio para brincar e se divertir e não ficarem brigando, né? Às vezes, por bobeirinha, vocês estão brigando. Até mesmo com a mamãe, com o papai. Então, assim, a gente, às vezes, não precisa ficar brigando à toa, né? A gente tem que se divertir, tá bom? Na letra E, das meninas agora. E as minçousas. Precisamos... Precisamos ir ao médico quando ficamos doentes. Além disso, não devemos tomar remédio sem indicação. Muito bem. A gente pode, principalmente vocês que são crianças, podem pegar remédio assim, sem saber? Sem um adulto por perto? De forma alguma, segundo ano. Tia Laysa quer que vocês, ó, abram bem os ouvidinhos agora para ouvir isso que a Tia Laysa vai falar. Não, vocês não podem. Vocês são crianças. Não podem mexer com remédios sem autorização da mamãe ou do papai. Nem pegar para brincar, nem achando que é balinha, porque não é, tá? Então, é muito sério isso. Tá? Muito, muito mesmo. Então, a Tia Laysa vai... Quero que vocês fiquem bem atentos quanto a gente que a Tia Laysa vai falar agora. Só pode tomar remédio, tá? Quando a mamãe e o papai der direitinho, quando for no médico. Não pode tomar sem indicação, porque vocês podem ter alergia, né? E aí vão passar mal, muito mal, fica sério. E a gente não pode. A gente tem que se proteger e cuidar da nossa saúde. E remédio... Ah, eu tô com dor, eu vou tomar o remédio. Vocês não sabem qual remédio tomar. Não sabem se podem tomar aquele remédio. Tem remédio que só adultos podem tomar, que vocês não podem tomar. Então, assim... Nunca... Tia Laysa vai usar essa palavra bem forte. Nunca não é uma palavra bem forte. É ou não é, segundo ano? É. Então, nunca é uma palavra bem forte. Então, a Tia Laysa vai falar, nunca mexam em remédios sem autorização da mamãe ou do papai. Tá bom? Lembra lá na escola que até a Tia Laysa fala? Mas sua mãe mandou esse remédio, tem que ter um bilhetinho. É importante. Por quê? Porque a Tia Laysa também, às vezes, não sabe se você tá precisando daquele remédio ou não. Então, isso é muito sério, tá? Segundo ano, muito importante. Tá? Só podemos tomar remédios, escrevam aí. Né, ó? Não devemos tomar remédio sem indicação. Tá? Ficou claro isso? Tia! Tia! Tia, sim! Pode falar? Posso falar? Pode. Um dia, veio junto com casa e... Era o meu amigo, ele tinha vindo aqui e ele tem um irmão mais novo. E o irmão mais novo dele, ele é bem bagunceiro. Então, ele foi lá no meu quarto, abriu a portinha que tinha os meus remédios e tomou meu remédio. Meu Deus, olha que perigo, tá vendo? É por isso que a Tia Laysa fala, principalmente com quem tem irmão pequeno, a gente não pode, tem que vigiar, tá? Porque remédio é um problema sério mesmo, tá bom? Segundo ano, entenderam? É um perigo isso, tá? Produto de limpeza... Oi, Yasmin! Entendi! Eu só tenho irmão de 17 anos mesmo, sou chatinha de limpeza do estado. Entendi! Então, prestem atenção, tá? Produto de limpeza também é perigoso, vocês não podem mexer, tá? Prestem atenção, agora preencha a cruzadinha com as palavras que completam as frases sobre saúde e bem-estar. Na letrinha A aí, ó, o que que a gente completou lá? Alimentos. Então, a gente vai colocar aqui na letrinha A o quê? Alimentos. Alimentos. Então, com letra o quê? Bastão, letra de forma, letra bastão, vocês vão colocar, ó. A-li-men-o, ó, alimento ou N? Alimentos. Todo mundo fazendo, rapidinho aí. Na letra B, o que que a gente colocou lá? Ah, é importante nos prevenir nos contra? Acidentes. Acidentes, né? Então, vamos lá. Escrevam aí, acidentes. Na letra B. Observe como se escreve acidentes. É com S? É com S ou com C, segundo ano? É com C. Com C. Então, vamos lá. C. Com C. Ó, o N, ó. Acidentes. Todo mundo escrevendo. Letra C. Precisamos conversar sobre nossos... Sentimentos. Sentimentos, ó. S, hein? Com S. Sent, ó, T-I-M-E-O-N-T-O-S, ó. Sentimentos. Se não colocar o S, vai ficar sobrando... Um espacinho aí. Letra D. É importante brincar e ser... Divertir. Divertir. Então, escrevam aí, ó. D-I-V-E-R. Ó o R. Divertir. Estão vendo? Todo mundo escrevendo, hein? Letra E. Precisamos ir ao médico quando ficamos doentes. Além disso, não devemos tomar... Remédios. Remédios, ó. R-E-M-E... Ó o acento no E. R-E-M-E-D-I-O-S. Todo mundo completou? Todo mundo já preencheu a cruzadinha? Ainda não, tia. Não vamos terminar. Eu já. Quem não terminou, termina. Rapidinho. Tia Laysa, pode continuar? Sim! Vamos lá, hein? Então, tá. Hábitos saudáveis de vida. Olhem aí, ó. Ana Clara, lê pra ti aqui no rodapé, ó. Praticar... Praticar atividades físicas de forma regular, sem... Exageros... 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 Exageros é fundamental para ter uma vida saudável. Isso mesmo. A gente, então, deve praticar atividade física regularmente, mas sem exagerar, né? Não é ficar o dia inteiro jogando bola. Aí não dá, né? Segundo ano. Aí a gente tem que dividir o nosso tempo. Tem que fazer atividade física, sim, mas tem outras coisas que a gente deve fazer também. Não devemos exagerar. Exagerar. Olhem aí, o segundo. Henrique, quer ler pra mim, por favor? Ler. Ler... Ler... Ler é fundamental para manter, ser informado... E ir em busca de informações sobre os cuidados com a saúde. Além disso, é recomendável... Agora não dá pra ler porque... Ah, tá. Ficou lá embaixo, né? Então, além disso, é recomendável embarcar no mundo da fantasia, por meio da leitura, para manter a mente saudável. Lembra do que a Tilaiza falou? Quando a gente lê um livrinho, uma revistinha, a gente pode viajar na leitura. Então, a gente pode sonhar, fantasiar, né? Embarcar naquele mundo da fantasia por meio de uma leitura. Tá bom? Isso mantém a nossa mente o quê? Saudável. Como estão as crianças lendo esse livro? Olha a carinha delas. Como elas estão? As expressões que elas estão fazendo. O que vocês acham? Feliz. Felizes, né? Elas estão alegres, felizes. Então, vocês acham que ler é uma coisa ruim? Vocês acham que elas iriam estar assim? Se fosse alguma coisa ruim? Não, né? Então, leitura é uma coisa boa, né? Vamos lá? As meninas aí, quem quer ler? Eu. Suzana, pode ler. Manter conectado com a natureza. Manter contato. Manter com a natureza, melhorar a saúde do corpo da mente. Além de trazer glúteos na absorção de vitaminas e na sensação de bem-estar. Isso, muito bem. Então, a gente ter contato com a natureza. Eu sei, né? Que às vezes, nem sempre aí, ó. Foi a Estela que falou pra tia, não foi? Que vai pra roça, às vezes. Nem sempre. A tia Laysa, por exemplo, não tem uma roça pra ir, não. Mas, a gente tem que manter contato com a natureza. Vai no quintal mesmo, vai olhar uma plantinha, molha uma plantinha. Quem tem um quintal, quem tem um lugarzinho. Quem não tem, que mora em apartamento, arruma uma plantinha pra cuidar. A gente tem que manter esse contato com a natureza. Eu sei que às vezes agora tá mais difícil, mas a gente tem que procurar ter esse contato. Tá bom? Combinado, sim? Oi, Estela. Lá na minha roça também eu tenho um monte de planta. E eu vou na cachoeira direto lá na Danela. Ah, que legal, hein? Divertido, né? Tem outras pessoas aí que podem ir também, né? Que eu acho que tem contato também. Que podem ir em roça, no sítio, né? Então, é bem divertido mesmo. Aproveitem quando vocês estão lá, tá bom? Então, se divirta. Então, vamos lá, hein? Sim. Sofia, pode falar. Eu também tenho uma portrinha. Ai, que legal. Legal, hein? Dá pra se divertir também. Oi, Luiz Guilherme. Sim. Oi, Luiz Guilherme. Lá na roça. Minha avó acabou de nascer um bezerro essa semana. É? Nasceu um bezerrinho lá, então? Sim. Agora tem três. Tem três? Nossa. Então, tem que ajudar a cuidar, hein? Tá bom? Agora, segundo o... Não sai da reunião, não. Sim. Não sai da sala ainda, não, tá? Deixa o Tilares falar uma coisa aqui. Pode falar, Laura. Sábado, eu vou pra Aracruz. A minha avó mora lá. Legal. Muito legal. Só tem que se cuidar, tá bom? Fica de máscara. Se protege direitinho. Tia, um dia eu vou pra Rio de Janeiro. Oi? Onde que eu vou pra Rio de Janeiro? Quem vai pro Rio de Janeiro? A Lívia. Lívia? Aham. Lívia, Lívia. Vai se divertir, hein, Lívia? Tia. Só tomem cuidado, hein? Gótela está... Tia. Tem que se cuidar. Um de cada vez. Suzana. Tia. Sim. Meu pai vai comprar um vídeo, só que a gente está juntando dinheiro pra conseguir comprar. A gente vai ficar com duas casas. Uma na Serra e uma aqui em Cariacica. Entendi, isso mesmo. Na Serra. Não saem da reunião, não, que a Tia Laysa quer falar com a Tia Laysa da sala. Só um minutinho agora. Deixa só a Tia Laysa explicar uma coisa aqui sobre a atividade que vai amanhã pra casa. Rapidinho. Olhem só. Vai atividade hoje, a Tia Laysa vai mandar, a atividade de história. A Tia Laysa não vai enviar a correção lá na apostila, na página de história, na página 14 e 15. Por quê? Porque são respostas pessoais. A Tia Laysa vai explicar, vocês vão ver lá depois, que são respostas que vocês vão ter que responder com a mamãe, com o papai, com o familiar. Então, são respostas que não tem como a Tia Laysa colocar a resposta pra vocês lá no positivo 1. Ficou entendido? Todo mundo entendeu isso? Aguardem aí só um minutinho, tá? Segundo ano. Tchau.